Olá a todos! Hoje eu trouxe um vídeo aqui diferente, que é um vídeo chamado Torta na Cara. Vai ser da seguinte forma, eu trouxe uma amiga minha aqui, vem cá Dani para te apresentar a todo mundo, diz a Laura, eu trouxe a Dani então aqui e a Torta na Cara é da seguinte forma, nós vamos ter pratinhos descartáveis com chantilly em cima e eu vou fazer perguntas a Dani sobre o Brasil para ver se ela sabe responder e ela vai ter que fazer perguntas a mim sobre Portugal para ver se eu sei responder, portanto vai ser um duelo entre brasileiros e portugueses, vamos ver quem ganha, vamos lá, primeira pergunta, vocês vão marcando a pontuação aí, primeira pergunta Dani, qual foi o ano em que vocês descobriram o Brasil? 1545. Então, errou! É 1500! Então, Torta na Cara da Dani, com licença! Não vale virar o rosto, tá bom? Não vale! Tem que levar com a torta todinha! É melhor fechar a boca, senão vai esconder! Vira na câmera, vira! Ela vai, 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 vai! Para essa época do Natal, já temos aqui o boneco do neve! Já vai, 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 vai! Então, pergunta para ti, em que ano é que entrou em vigor o euro? Aqui em Portugal. Não me ajudas! Tem! A minha mãe veio, foi em 1997, ainda não tinha um euro. Acho que passaram alguns anos. Tempo, tempo, tempo! Tempo, tempo, eh? Felipe, mais de tempo! 2003! Qual foi a hora? Qual foi a hora? Qual foi a hora? 1999! Muito amor e carinha, tá bem? Tá bem. Então, é assim, entrou em 1 de janeiro de 1999 em Portugal e passou a ser oficial. Ai, devagarzinho! Por favor, é em 2002 O meu amigo é devagar a ser com muito amor Fecha agora os olhos, é muito fácil Ai Jesus, que a luz e eu só vejo que isso vem com minha cara Põe as olhas, anda lá Eu não consigo Deixa eu pegar o meu amor Eu não amei Obrigado Devagarzinho Não, não, põe os olhos Põe o meu nariz Eu sei que não é muito grande Eu vou engolir tudo em um soco pelo nariz Vai entrar tudo nesses buracos É sério Olha, vai pro top Peraí, vai Está muito distante Eu acho que tu vai dar uma tapa na minha cara gassatota Tu vai devagar com os olhos Tu não tem que fazer devagar, Dano Tu tá fazendo forte Que fácil, não estou amando Está mais devagar Olha, já está toda surgindo Nem sequer Não, não, não Não, não, não Mostra para baixo Jesus, está bem Está bem Espera aí, deixa eu me controlar Eu estou com medo e doer Não há problema Tu vai fazer devagarzinho, André Doeu Eu tenho que ficar respirando ao contrário Para não entrar no nariz Para não entrar no nariz Para não entrar no nariz Ok, estou linda e maravilhosa Dani, quando os portugueses chegaram no Brasil O nome que eles deram não foi Brasil Qual foi o primeiro nome que eles deram A Terra Descoberta? Atenção Qual foi o primeiro nome que os portugueses deram ao Brasil Quando chegaram lá e botaram os paisinhos a primeira vez Com licença E que ainda não era Brasil Tempo? Eu vou dizer ao Carlos Brasileiro Não, não é, não é, não é Eu sei que não é Errou! Era Ilha de Veracruz E a Terra de Veracruz Preparada amiga? Preparada para todo mundo com vontade de ver Portanto, vire um pouquinho para lá Eu sei que vocês aí do outro lado estão adorando ver isso, né? Duas palhaças aqui Só bem devagarzinho As picas estão bonitinhas, viu amiga? Carabelo! Qual é carabelo? Come é bom, olha Isso é bom E você aí, quer uma tortinha na cara? Qual é a cidade de Portugal? A que deu origem ao país? Lisboa Não Errado Foi qual? Guimarães É Guimarães É Eita! Larissa! Aqui nasceu Portugal! Nós temos a foto! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Tá bem, amiga Vai! Seja bonzinha, olha Eu fiz assim, eu segurei Não sei Não vem essa mão Você na minha cara não Que eu vou cair pra trás Vem, vem, pertinho Pertinho Amiga, assim não Não é isso Mas não é não Vai! 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 Oh! Tá bom! Tá bom! Ai! Que vida cruel essa Deixante ali Dani De onde originou o nome Brasil? Oh! Vai dando esse verso O que foi que deu origem ao nome Brasil? Vou te ajudar já Você é muito boazinha Hum Não, amanhã não vai sobrar pra ti, né? Tempo É É É É Acabou o tempo Pensa comigo Hum O nome Brasil surgiu de alguma coisa que tinha um nome Brasil Pau Brasil Pau Brasil Pau Brasil Ok Esqueces? Então Caraca Que risada amarela do lixo Vão 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 fazer bem tu Não está a medo? Não está a medo não? É assim que vou levar Passa Feche o olho O que é o nome dele? É só Pronto Esta tens que saber Nós costumamos ir à feira medieval Daqui da terrinha O casamento faz-se em homenagem a quem? Quais são os nomes? Do rei e da rainha Eu assisti a peça O espetar rapaz Eu estou mesmo velha Eu devo estar com a Rosa Emerson Pode ser? Tá em mim Será que é a princesa Isabel e aquele outro rei? É Dom Afonso Isso eu acertei Não é? Dom Afonso Henriques? Vai, já errei então Qual é o nome? Calma Qual é o nome? Dom Fernando com Dona Leonor Telles Sim Dom Fernando com Dona Leonor Telles Sim Vai devagar Vai devagar Eu agora já estou pegando o jeito Já estou fechando Não deu tempo para a primeira respiração Ok, estou linda Minha linda, querida e digníssima amiga portuguesa Dan Você sabe que o Brasil já sofreu dois impeachment Ok? Qual foi o nome do primeiro presidente brasileiro que sofreu impeachment? O primeiro foi o... como é que ele se chamava? O Lula Não! O Lula foi agora e foi a Dilma agora Espera aí, então antes do Lula foi... Espera aí... Já errou Antes do Lula foi... Espera aí... Fernando Cola de Mello Cola de Mello Bora lá, bora lá Ela vai falhar na próxima Hahaha Olha Vai vindo demais Quem sabia? Vem para cá, vem para cá Passou a caber Vai, estás preparada? Estou Em que ano é que foi o terremoto que avalou Lisboa? Fogo, não, essas perguntas não Isso é demais Dani Para nós é geral Não é? Felipe sabe Não, estás fazendo... Olha, está aquilo dentro do teu olho 1900... Já errei? Já Tinha que ser 1800? Eu ia dizer 1945, que era o ano de nascimento do meu pai Vai ver que eu acertava Não, errado É que vem com uma pergunta dessa Tu é mesmo mazinha? Amiga Tu não és amiga Vai 1700 Vai, vai, vai Peraí, peraí Me deixa respirar um pouco Ninguém acerta nenhuma É só vergonha Pois é Acho que fizemos fazer outro vídeo É Não, não tem mais Não tem mais outro vídeo, tá bom Vai Não tem mais Não tem mais Não tem mais Amiga Essa foi boa Foi surpresa Obrigada amiga Já quisitas tanto? Miga essa louca, você quer virar um buraco de cera? Já que ela fez uma pergunta pra mim muito fácil, né? Fácil, né? Fácil, né? Agora vai se ver com a pergunta que eu vou fazer Qual era o nome das três embarcações Cada embarcação que foi para descobrir o Brasil que eram três Receberam nomes As embarcações haviam elas e tinham nomes Quais eram os nomes das três embarcações? Já sabia? Perguntou-me nomes e anos e já fui Olha, uma foi de Pedro Alves de Cabral Sem lá o nome da embarcação Era... Valeu na porta Eram três embarcações, cada uma tinha o nome Vaira Cruz Olha o Filipe, a primeira resposta Diz aí, ajuda Tem que ter ajuda, né? Essas são três Tá, eu te digo uma PITA Eu sei que aqui tem outro significado Mas naquela altura eu acho que não tinha Botaram o nome da embarcação de Pito Eu acho que tem mãe Pinta Ah, pronto Pinta Pinta E as outras duas Vocês contaram o nome estranho na porta da embarcação Eu não tenho a culpa disso não Pinta 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 E o apelido começa por um A ao curso Dona Isabel de qualquer coisa E há uma lenda sobre ela a ajudar os cravos a chorar Aham Tá a ver? Tá a ver? Eu te ajudei Fiz uma certa, uma devagar... Devagarzinho Com muito amor e carinho Neste rostinho Até rimou Devagarzinho Com muito amor e carinho Neste rostinho A princesa Isabel assinou a lei áubia Muito legal mas não é o apelido dela Quero saber o apelido dela que já me lembraram Pera amiga Ah 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 Já sabe... vai voar isto? Cabeu cinco Não está sem dar resultado Olha, apesar da mão não ganhava Andam lá, mãos no tentas das costas Mãos no tentas das costas Deixam me mentalizar Tomei que levar isso na cara Ela se vê sorrida sabe que vê um negócio e que da outra vez Toma-me um de trem Já sei já, eu vi Eu vi, eu vi, eu vi a minha direção, olha, peraí, peraí, deixa-me encontrar lá, deixa-me encontrar... Está muito distante, isso aqui me dá medo. Vai. Olha, era Augusta ela. Qual era? Ela era Augusta. Augusta, vês? Começava por algo, sabia. Só ela fazer perguntas agora. Cristina, Lipoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga. Pronto, ok, se tu dizes que não sabes, cá vai. Qual foi o primeiro rei de Portugal? Diz que não sabe? Não sei, não é mesmo. Eu ia dizer Dom Sebastião, mas eu acho que não é Dom Sebastião. É Dom Afonso Henriques? Olha, é Dom Afonso Henriques? E a última torta do dia vai para... Dani! Finalmente, no final da bateria de 5 perguntas, a gente tem que acertar as últimas. Vamos! Toma, amiga! Vem cá, amiga! Só louca! Está escurradora, Dani! Bora, Dani, então o vídeo! Ai, Jesus! Bem, gente, terminamos o vídeo assim. Estamos as duas lindas e maravilhosas, né? Tu estás parecendo um boneco de ser e eu um boneco de neve, porque eu sou mais gordinha. Parece mais um boneco de neve. E se vocês gostaram do vídeo, o que é que tem que fazer, Dani? Por gosto! Por gosto! Um like e compartilhar. E se querem mais vídeos desse tipo, comigo e com a Dani ou com outras amigas que eu tenho, ou até mesmo com a minha mãe ou com o Felipe, coloquem aqui nos comentários que a gente vai fazer mais vídeos desses engraçados para vocês. Ai, eu tenho uma promessa a fazer. Quando eu chegar a 800 inscritos no canal, vou fazer um vídeo desse Torta na Cara com outra pessoa aqui de Portugal para vocês. Tá bom? E é isso! A inscrição é logo aqui embaixo. Se inscrevam! Beijinhos! Não é? Dá beijinhos então! Tchau, tchau! Até o próximo! Tchau! Tchau!